Então me conte, Aline, sua primeira experiência fora foi no Canadá e como que foi aquele sentimento, sabe, o cheiro de outro país, o toque, o gosto quando vai tomar um café ou alguma coisa diferente daquele país. Como que foi essa experiência inicial no Canadá? Conte pra nós, compartilhe. Na verdade, a gente foi com a família inteira, né, então meu primeiro intercâmbio foi no Canadá com 18, mas a gente acabou passando pelos Estados Unidos e o intercâmbio foi algo que minha família sempre me incentivou. Então a minha mãe e meu pai guardavam dinheiro desde quando eu nasci pra que com os 18 anos eu conseguisse fazer o intercâmbio, né, então eles sempre me incentivaram a isso, a viagens, enfim. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu sei assim, Estados Unidos é sempre o sonho de todo mundo, né, a maioria quer ir pros Estados Unidos, conhecer lá, muito por causa dos filhos. E ir pro Canadá, eu lembro, na verdade, o que mais, assim, me pegou foi depois se despedir da minha mãe e do meu irmão no aeroporto, porque a gente foi até os Estados Unidos, e daí eu tinha que se despedir da minha mãe e do meu irmão no aeroporto dos Estados Unidos, porque eles voltavam pro Brasil e eu e meu pai a gente ia pro Canadá. E daí foi tipo meio que um mutilão, assim, com meu pai no Canadá, a gente foi pra Montreal, Ottawa e depois Toronto.